E aí, rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Eu vou postar aqui uma sequência de cortes da CPI do Board Game. Um programa novo que nós estaremos lá na Rochinha ao vivo, onde eu junto os amigos, onde eu pego as informações do chat e nós fazemos um tier list sobre algum assunto relacionado a jogos tabuleiros. E o assunto desse episódio é o Top 50 Hypes de Essen, né? Lá no Board Game Geek, o pessoal faz uma votação por like dos 50 jogos mais esperados da feira. Então a gente pegou essa lista dos 50 jogos, na verdade a gente pegou 52, porque uns deles já tinham sido lançados no Brasil. Era só a versão em alemão que estava sendo lançada. Então a gente pegou esses 52 jogos mais hypados e fizemos uma análise em cima só do que a gente acha. Claro que ficou muito divertido, ficou muito engraçado, mas o vídeo inteiro ficou longo. Foi mais de 3 horas e meia. Então eu vou picotar ele aqui em pedaço. Essa primeira parte é uma explicação de como vai funcionar e os 10 primeiros jogos. E depois eu vou picotando em jogos menores aí pra vocês poderem ver. Mas antes disso, vamos a um papo rápido aqui. Nós temos um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá procurar por Aftermath IBG e escolher qualquer um dos 3 planos que já ajuda a gente absurdamente. E lembrando que você vai sempre participar de sorteio e de um grupo exclusivo no WhatsApp comigo. E eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores regulares. A loja Tavula Games, uma loja virtual que você pode ir lá comprar, que a Marcia vai embalar com carinho e despachar pra todo o Brasil. A Turros, que faz a bolsa irada que eu sorteio pros apoiadores do Aftermath todo mês. Camisa temática, porta-dado de couro que não rasga, caneca sobre jogos tabuleiro, um monte de coisa legal. E a Gorila 3D, que tá sempre na vanguarda procurando aqueles componentes pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha pra fortalecer, compartilha pra ajudar na divulgação. Beijão, forte abraço, se você aí de casa mete a máscara, o arrombado. Até mais. Os jogos estão aqui embaixo. O que nós vamos fazer? Nós vamos simplesmente pegar esses jogos e arrastar pro que a gente acha que cada um vale ali. Beleza? Vai ter que ter consenso? Não, cara, não é consenso. Tem que ter uma maioria. Tá bom. Tem que ter uma maioria. Vocês no chat vão votar também. A gente vai ter aqui uma opção de fazer perguntas pra vocês, mas vai ser uma parada rápida. Eu não vou dar cinco minutos pra vocês votarem. Porque são cinquenta jogos, meu irmão. A gente tem que sair daqui hoje, sacou? Então vai ser uma parada rápida. Você vai dizer sim ou não, fica ou sobe. A gente vai criar a pergunta aqui na hora. Vocês vão responder, não vai perder ponto nenhum, não vai gastar ponto nenhum. Vocês vão simplesmente responder, votar no chat aí pra ver qual é. A gente aqui, pra ter uma primeira triagem, pra gente saber onde que já entra o jogo, a gente vai respeitar a posição dele lá. E depois a gente vai desenrolando ideia pra saber se ele vale ou não estar ali, subir ou descer na lista dele. Beleza? Então essa é a nossa brincadeira hoje e que eu quero que vocês do chat participem também. Manda o papo aí embaixo, manda a ideia aí. Aqui, a gente pode fazer algo meio caótico, mas também um pouco organizado, pra discutir entre o que a gente pensa com relação àquilo que tá... Ah, outro jogo que a gente jogou também aqui é o Furnace, né? O Furnace, que é o Fornalha, né? Tá aqui também que a gente já jogou, então a gente já sabe qual é também. Eu tenho algumas informações. Então a gente chega, vai discutindo, vai trocando ideia na moral, na boa, e vai montando aqui na zoeira. E lembrando, a ideia dessa brincadeira é todo mundo aqui botar na reta, todo mundo aqui se queimar junto, porque aqui em cima tem share template, a gente vai pegar isso aqui, vai poder dar share disso no Twitter e no Facebook. Então isso aqui vai ficar registrado para sempre, mano. A posteridade. Eu vou tirar print disso aqui, vai ficar. E se os jogos que a gente falar merda, virar hype de verdade, os que a gente não cagou, ficar maneiro, a gente chega e vai se queimar junto. Chega do criador de conteúdo só se queimar, beleza? Então, nobres senadores, nobres deputados... Declaro aberta a sessão. Declaro aberta a sessão da primeira CPI dos board games, do Aftermath, aonde nós iremos analisar os 50... Ver se é real os 50 jogos mais hypados de Essen. E eu já queria começar essa sessão, senadores, deixando registrado em ata que eu acho um absurdo, uma falta de respeito com o nosso cenário nacional, de não ter nessa lista, primeiro, nenhum jogo de autor nacional, de autor brasileiro. Não está aqui. Não tem. É o Brasil? É o Brasil. Brasil. Não, tá. É porque, na verdade... Retira aí, retira aí. Muda os autos aí. Os autos aí. É porque, na verdade, o Brasil... Renan Carinas aqui, olha. Renan Carinas, registra aí. Registra aí. Tá certo. Tem o Brasil. Tem o Brasil. Na verdade, a minha questão é sobre uma coisa que o Cacá levantou lá na nossa reunião, o TCO. O Cacá é descensível, então o Cacá não está aqui. Mas, quando a gente fez uma reunião, a gente fez uma reunião pré-CPI, o Cacá levantou o fato de só ter jogos muito pesados. Então, eu queria deixar claro aqui, registrado, no início da nossa reunião aqui, que acho um absurdo, Iron Forest não está nessa lista de 50. Para quem não sabe, Iron Forest... Perdão, senadores. Um jogo que está vindo... Que está vindo pela conclave de peteleco, que é inspirado no Ice Cool. Que é um jogo muito bacana. É um jogo que tem de peteleco de dois andares. Olha que parada virada. É, mas... Tem dois andares de peteleco. Então... Questão de ordem. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Pelo bem da isonomia, o digníssimo senador Cacá teve direito de pontuar um jogo fora da lista estabelecida dos 50. Eu gostaria que o presidente deliberasse sobre todos aqui na Assembleia termos direito a destacar um jogo fora dos 50 no final desse exercício. Nem que seja uma curiosidade. Tá, no final desse exercício, então, a gente dá o direito a cada senador aqui da casa hoje a levantar um ponto sobre um jogo não listado nesses 50. Tudo bom, senador? Eu voto pelo sim. É, os que concordam, fiquem aí onde estão. Ok. Mas eu tenho que vir ao banheiro. Os que concordam, levante a mão. Muito bom, cara. Todo mundo vice-presidente aqui, né? Dá pra vir. Ó, a galera que está chegando agora, só que tem que falar rapidinho. O link baseado está aí, ó, no afternet. Opa, baseado. O link está no chat aí, ó, pra quem quer brincadeira aí. Ontem foi verdinha, hoje é baseado. Tá bom esse negócio aqui mesmo. Tá, olha só. Ah, pô, ontem foi verdinha a noite toda. Tá, a lista está aí. Essa lista, ela tem expansão junto. É, tem tudo. A gente vai levando o nobre deputado Henrique. Eu queria, antes de mais nada, falar que é ministro. Não, ex-ministro. Ele é ministro e é deputado senador também. É muito bom. Isso aí, ele pediu baixa do ministério só pra poder votar a favor. É, isso aí. Ele pediu baixa pra poder votar a favor. Isso aí. Bem Brasil mesmo, né, o maluco sabe. É, eu queria muito agradecer a participação do senhor aqui na mesa. Muito importante o senhor estar aqui na nossa primeira CPI. É, um outro ponto que eu... Então, eu queria deixar muito registrado isso. É com tristeza que não vejo o Aaron Forrest aqui. E também deixo direito aos outros nobres senadores que estão aqui com a gente a também falar um jogo que gostaria que estivesse nessa lista e que não se apresentou, ok? Tá bom? Então, sendo isso tudo registrado, vamos começar aqui. Na primeira lista, né, nessa lista criada, né, com carinho pela comunidade internacional, ou seja, nós não estamos falando só do Brasil, do nosso grande país. Nós estamos falando do mundo, que é o mundo inteiro que vai lá e dá um joinha, tá? Então, essa... E a gente quer provar também que essa lista pode ou não estar integrada à nossa sociedade, à sociedade brasileira, que é o que importa aqui pra gente, né, senadores? Sim. O que importa é a nossa sociedade, né? A nossa vivência, o nosso dia a dia e o quanto esses jogos vão afetar o nosso mercado nos próximos anos. A nossa mesa, a nossa mesa. Exatamente. E com um número muito curioso e que eu acho que a comunidade fez de propósito e não votou mais nele, a gente vai começar com um bitocu. Bitocu. Que tá com... Que tá com meia, meia, meia likes sem sacanagem no Board Game Geek. Tá com meia, meia, meia likes. Sem sacanagem. Eu acho que ele não recebe mais votos nenhum. Ele não vai receber mais votos nenhum. Vou botar aqui na tela pra não ver que é sacanagem. Vai ficar com meia, meia aqui e ninguém vai votar mais nele. Bituca, né, de cigarro. Bituca de cigarro. É, é um jogo onde você fabrica bitucas de cigarro, né? Então, deixa eu ver aqui, ó. Então, segundo o Bitocu... Segundo o Bitocu, não. O Bitocu, segundo o Board Game Geek e análise de especialistas internacionais, ele entra no hype real. Ele já entra no hype real. Senadores, temos que levar em consideração o seguinte. Só pode ser colocado cinco jogos no hype real. Ok? e cinco jogos na expectativa. Ok. Ok? Perfeitamente. Perfeitamente. Perfeitamente, presidente. Ok. Então, essa é o primeiro desenho que se cria do Bitocu. Ele já entra como um hype real, tá? Que ele pode ficar aí na casa dele agora. A gente pode ir montando nessa dinâmica até, sei lá, pegar os dez primeiros, os quinze primeiros e ir colocando na ordem. e depois a gente ir deliberando sobre eles. O Bitocu, que é um jogo. Posso comentar, presidente? O senhor, com a palavra aí, presidente Romulo do Partido da Social Democracia das 4h20. Por favor. Me perdi agora. Bora só. Beleza, acho que ele começa nesse ponto aí por ser o grande destaque da lista, mas eu acho que ele não sobrevive até o final do exercício. acho que é um jogo que muito do hype dele é bem do gigantismo dele. Ele é um tabuleiro imenso, com um milhão de coisas para você pegar nesse tabuleiro. Mostrando fotos aqui para a audiência, para a nossa comunidade. Isso. E você vê que é um tabuleiro gigantesco, muito colorido. É um jogo que parece interessante. É um worker placement que é tanto de meeples quanto de dados. Você tem uma dinâmica entre esses dois componentes para você colocar no tabuleiro e fazer ações e pegar itens. E construir um engine building que você faz a partir disso. Entendi. Observando assim, pareceu um jogo cativante, colorido. Tem um tema que chama a atenção. Ele é bem colorido. Ele é bem mais colorido do que os jogos de tabuleiro costumam ter. Tem cores bem vivas. Eu acho que isso chama a atenção. que o tabuleiro dele chega a ser poluído. É, não. É um jogo com muita coisa, né? Olha quanta coisa tem aí, né? Concordo. E eu queria chamar para a conversa nobre deputado Henrique, que é defensor do Everdel, mas vai de encontro à árvore. Não, a árvore é a pior coisa do Everdel. Porque o... Um desperdício de recurso. Isso aí. O deputado Henrique ele é contra as árvores. Ele já falou que ele sou forte parte da bancada ruralista que a gente tem que... É senador, deputado? É senador, deputado, ministro. Ah, engenheiro. Acumula funções. É, isso aí. Ele é contra as árvores. Ele já deixou isso bem claro. O Everdel, que não está aqui hoje, não é uma pauta nossa, mas que quando tira a árvore fica meio melhor. Então, menos árvores, mais felicidade. Concorda, ministro, deputado e senador Henrique? Penso exatamente assim. A árvore, naquela situação, ela só atrapalha. E viva e agropop, agratec. Agropop. Agropop. Enfim, é um jogo que não parece que sobrevive aos que vêm pela frente. Aos que vêm pela frente. Minha imposta é que ele termina esse exercício ali no máximo no curioso. No máximo no curioso. Ok. É um jogo de 1 a 4 jogadores, é robotizou, robotizou, de 3 a 0.86. O peso dele está classificado como 3.86. É, não é um jogo do jogador. Ele parece ser pesado, ele parece ser complexo. E duas horas, ele está dando um playtime de duas horas. Acho que realmente ele parece ter muita coisa pelo que eu li aqui na descrição. Ele é um jogo com muitas opções de ação e talvez isso seja uma barreira para muita gente, porque você começa o jogo e sempre tem aquela coisa de caralho, o que eu faço? Jogo com muitas possibilidades, às vezes não é tão legal assim. E, caralho, é muito poluído. Tem seu público, né? Tem seu público, a galera que curte ter dezenas de opções. Aí me surpreende, realmente, um jogo assim está num hype tão alto. Então, eu acredito, nobre senador, se a gente puder continuar aqui a nossa sessão, porque daqui a pouco já está na hora da ceia aí, vai ficar meio complicado. É... Calma um momentinho. Ah, tá. É que eu recebi a mensagem no WhatsApp aqui do meu gabinete, mas tudo bem. O Bitoku, ele entra como hype real, mas, conforme a gente for deliberando, com certeza vai ter que entrar jogos novos no top 5, lá naquele entre os 5, e ele vai cair. Beleza? E ele vai cair. Então, para dar para você... Tem um alce, tem um alcezão aqui. É, é. Ele chama atenção... É o tema de floresta que tem muito oriental, né? Isso aí. Do espírito da floresta. Bem, agora... Uma vibe tipo aquele Spirit Island, né? Que você... Agora a gente tem uma questão aqui que vai ser muito importante a nossa informação. Porque eu acredito que esse jogo já está anunciado para a Terra de Brasília. Até vir, né? Que é o Messina 1347. Né? Esse aí é um jogo... Esse aí é um jogo que pode trazer pessoas para o hobby aí, porque você vira para a pessoa e fala assim, Messina jogar. Não! Você pode parar. Meu Deus! Eu não acho que... Bem, eu queria pedir aqui aos novos deputados que eu, deputado Fabrício, presidente dessa sessão, prefiro me abster de comentar sobre esse jogo dado a editora que vai trazê-lo para o Brasil. Tá? Então, eu não voto nesse. Não votarei. Me sinto incapaz de poder votar. Beleza? Nesse jogo. Mas o Messina é um jogo de 1 a 4 jogadores, 120 minutos também. E ele pede... Tá todo mundo digitando aí para ver qual editor que vai trazer. Eu tô... Eu tô olhando aqui outros jogos do autor aqui. Olha, de 45... É o Underwater... Underwater... É, é o Cidade Submersas e o do Shipyard. Ah, gente. Last Queer. Esse cara fez bastante coisa já. O Vlad Mitsui. 3.71... 3.71 de peso. Beleza? Ele é considerado pela Comunidade Internacional o segundo hype. O segundo hype. É... Olha, isso aí... Eu não consigo enxergar por quê. Eu achei o tabuleiro dele interessante, assim. O tabuleiro pessoal, o tabuleiro central dele, assim. Mas o nobre deputado ex-ministro Henrique, por que não, assim, num primeiro momento, sem ter nenhum conhecimento prévio sobre o jogo, o senhor já declara que não, que não caberia. Não, eu só falei que eu não entendi o hype dele, porque ele parece, na verdade, uma salada de jogos diferentes, se você olhar. São várias coisinhas que você pega que são de outros jogos. E salada, e salada, a gente não pode realmente levar a sério, né? Mas só salada. Será o novo, aquele, aquela caixa verde do cara do... Ah, caralho. Eita. Esqueci o nome do maluco. Aquele jogo que saiu, que são 700, sei lá, quantos jogos, assim, um ano? 500 e eu. Ah, 500 e quatro. 500 e quatro. É, do Freezy. Freezy, man, Freezy. Cara, o tema do jogo é ganhar dinheiro durante a peste negra. Isso tá muito errado. É, é, é. Mas assim, esse aí eu acho que é um hype mais real, vou te dizer, cara. Primeiro, pelo histórico do... Não, o histórico do designer, né? É o cara que veio aí de Cidades Submersas, que a galera curtiu muito, é aquele Shipyard, não sei se vocês já jogaram também. Eu joguei, maneiro, maneiro. E o Shipyard tem essa vibe, assim, um monte de mecânicas menores encaixadas num processo, pareceu-se alguma coisa nessa pegada. E, não, tá, eu não... O tema não me incomodou, não. E eu achei a combinação de mecânica dele interessante, né? Até porque, de acordo com a história, a galera que ganhava dinheiro tirando os corpos ajudava a proteger, né? Porque tu tinha que isolar o corpo de uma raça. Sim, era aqueles malucos com máscara... Com máscara... Não, o Dr. Plague, o Dr. Plague é outra coisa, eles não trabalhavam com cor. É, o cara que tirava... Isso aí, isso aí. Os doentes. Quem carregava os cadáveres... Inclusive, aquele negócio bicudo era, inclusive, tinha as ervas ali pra não sentir o cheiro. É, porque eles acreditavam naquela época que o problema da peste era o ar. Era o ar sujo. Então, o Messina, ele já bota pra colocar lá. Vamos dar continuidade aqui. O próximo é o Lost Ruiz of Arnak, a expansão Expedition Leaders. Eu, ele já entraria no hype real lá em cima, mas eu sou completamente contra a questão de preconceito meu. Pode querer me cancelar, pode fazer a sociedade civil querer falar. É uma expansão. a expansão, ela não pode ser o topo de um hype. Ela pode ser esperada, você pode estar na expectativa dela, pode, mas um hype real não. Chat, calma que a gente já vai deliberar com vocês aí também, tá bom? Expansão é o seguinte, há expansões que entram num jogo e não pode mais sair do jogo. Sim. Mas é aquela coisa, né, cara? A gente não conhece, eu acho que a expansão, você só pode entrar no hype mesmo, quando você já conhece a expansão e sabe o que ela adiciona e o que ela vai melhorar no jogo. Eu adiciono. Eu não joguei o Lost Ruins do Afarnak, né? O pessoal fala que é... Você tá errado, cara, você tá muito errado. É, eu não tive a oportunidade... Desculpa, nobre deputado, mas o senhor tem que rever seus conceitos, tá bom? O pessoal fala que é bem maneiro, eu acredito que seja, mas... Eu vou defender o Nobre Senador. Se a expansão adiciona algo excepcionalmente bom, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, a expansão do Tzolkin, né? Robotizou, repete a expansão do Tzolkin. Ah, meu Deus. A gente não sabe se o Arnak adiciona isso, a expansão do Arnak adiciona isso com o Arnak. Então o Arnak já entra ali, pode falar. Eu acrescentaria que é uma expansão pra um jogo muito recente, mais difícil ainda de você. Parece que já nasceu errado, né, Henrique? Me dá a impressão que já nasceu, o jogo já nasceu ou faltando alguma coisa ou que isso é um caça-nique. Eu, por mim, já no máximo curioso. Pra mim... No máximo curioso? No máximo curioso. Os nobres deputados seguem esse padrão do Nobre Curioso? Eu acredito. Vou por aí também. É, não tem expectativa nenhuma, se pintar na minha frente, eu jogo, eu gosto do Arnak, eu já tenho uma ideia mais ou menos do que a expansão tá acrescentando, não me parece nada que mude drasticamente. Eu acho muito difícil você aceitar um hype de nessa população. Eu sou um entusiasmo das novidades, eu quero ver o que é esquisitão, o que é diferente, né. Então, no máximo curioso. É, curioso é uma boa definição mesmo. E isso tá parecendo o Saif, que saiu faltando coisa. Opa, calma aí, que agora, o Silvio vai entrar numa outra seara, que a gente não pode discutir, né, essa CPI, nobre deputado. Existe outra CPI com esse mesmo tema. Eu vou ser obrigado a mutar o Silvio, nobre deputado. Isso é uma outra, a gente não pode trazer pra essa CPI assuntos não relacionados a ela. Nós estamos discutindo... Ô, por favor, nobre deputado, se atente à nossa reunião. É o dinheiro público sendo investido aqui. Nós estamos aqui juntos para definir... Por favor, a gente... Eu vou ser obrigado muito a vocês. Para definir as expansões de S, nobre deputado. Você vai vir trazer o Saif pra roda? O Saif é uma outra questão. Isso tá lá na Casa Civil, daqui a pouco vai vir pra cá. A gente vai discutir sobre isso, nobre deputado. Ok, ok. Tá bom? Beleza? Então, eu vou abrir agora. Eu vou abrir agora pra audiência votar se a expansão do Anar ela entra no curioso ou entra na expectativa. Tá? Vamos ver o que é a comunidade que acompanha a gente. A enquete já tá aí. Vocês vão ter um minuto pra votar. Vai ser rapidinho, chat. Vota logo aí. Tá? Enquanto isso, a gente vai pro próximo jogo que é o Golem. O Golem, ele já entra também como hype real lá em cima. Isso também é hype real até o fim. É hype real até o fim, nobre deputado? Hype real até o fim. É isso aí, eu pirei com esse jogo aí. É da mesma galera que Pedro Coimbra, o Lorento, o Magnífico. O Tesouro, o Tesouro, a Barrage, o Alce Hotel. Exato, exato. É uma galera que já tá fazendo um jogo bom há muito tempo, que eu lembro que a primeira coisa que eu vi dessa galera foi aquele Egísia, em 2009, assim, que pirou a cabeça da galera aqui do Rio e eu era o único cara que tinha, eu fiquei muito popular nessa época, eu era o único que tinha o Egísia. Foi, inclusive, o momento em que o senhor, nobre deputado, conseguiu se eleger pela primeira vez. Exatamente, foi assim que eu consegui o cargo. Foi graças ao Egísia que eu estou aqui hoje, agradeço muito e, cara, o jogo parece muito doido. É a escola italiana se consolidando, nobre deputado. O senhor poderia afirmar isso pra gente aqui? Pra deixar registrado? É a consolidação, então, da escola italiana. Eu gosto muito do que vem de lá. Ele tem um componente que é uma casinha com umas portinhas e tem uma bolinha, uma bolinha, tipo o Poltexplosion, né? É, cada coluna dessas é uma ação diferente. Aí você puxa um par de bolinhas por rodada, pelo que eu entendi, pra poder ir escolhendo duas ações dessas cinco que tem disponíveis e, dependendo da combinação de bolinha que você pega, você vai atingindo uns outros objetivos dentro do jogo também. Aí ele tem um lance que você tem nos seus estudantes, que é tipo um track, porque qual é a brincadeira do jogo? Ele tem um lance Worker Placement que você vai colocando os golems naquele tabuleiro. Sim. E aí no teu tabuleiro pessoal você fica mudando o teu golem pra ele ser mais forte, mais forte. São uns poderezinhos, né, de movimento. E se o teu golem ficar muito poderoso, ele pode perder o controle e sair destruindo a cidade inteira. E ele tá bem ligado ali com a cultura judaica. Sim, sim, sim. Cada um é um rabino. O folclore é o folclore judaico do golem, né? Exatamente. Que bacana. Cada um de nós é um rabino. Cara, não, pra mim... Inclusive tem o token do rabino com o chapéuzinho. Tem, tem, tem. Token não, né? Exatamente. E que é o seu personagem na sinagoga cumprindo objetivos enquanto temando os golems. Assim, pra mim hype é até o final. Então nós deixaremos ele no hype, ok? Deixaremos ele no hype. Se até o final das 50 jogos começar a ficar apertado o lencinho, a gente vai ter que conversar. Mas eu acredito que antes do golem sair tem outro aí pra sair, né? Me chamou atenção esse do golem. Isso aí. Então o golem eu acho que chamou atenção todo mundo. E ó, saiu o resultado da enquete, tá? A enquete deu como curioso. Quem votou aí já sabe o resultado também. Então curioso com 73% do voto. A gente vê que a comunidade tá engajada no entendimento aí. Então a gente coloca o ANAC já no curioso. Então isso é bom porque abre uma faixa na expectativa pra gente porque ele tem que ter cinco jogos só na expectativa. Então ainda tá bonitinho ali tranquilinho. Então o golem já fica ali bonitinho. O próximo jogo da lista é o Boom Lake edição germânica. Tá? O Boom Lake deixa eu procurar ele aqui. Boom Lake é o novo do Pfizer do Pfister, né? Pfister. A gente tem que fazer uma consideração com relação a esse senhor. Inclusive eu gostaria muito de chamar ele pra depois vir aqui conversar com a gente na CPI. Deixa eu ver que eu não tô achando, mano. Cadê esse Boom Lake? que ela tá aqui. Tá? O Boom Lake ele é do queridinho dessa geração aí. Eu venho aqui essa última geração. Você sabe quando a pessoa começou a jogar jogo de tabuleiro? Quando ela diz que o preferido dela é o Pfister. É um de milênio. É, é. O cara começou a jogar jogo de tabuleiro de 2015, 2014 pra cá. Ai, o Pfister foda. É que nessa geração do Neymar. O Neymar joga bem. É a galera que jogou o Great Western. Presidente, comparar o jogo com o Neymar é sacanagem, presidente. É a galera que, assim, o primeiro jogo mais médio pra pesado foi o Great Western. Deputado, nome senador, o futebol ele é o esporte dessa nação. O esporte. Quando você cria um comparativo com ele, você faz a nossa comunidade que tem que entender o que tá acontecendo a criar um comparativo, senador. Eu sei que a gente não tá falando de futebol, eu sei que o Neymar não é importante aqui, mas a gente precisa traçar uma linha de raciocínio pras pessoas que entendem menos poder fazer um comparativo. Eu concordo que usar o menino Ney pra essa... É, o Pfister era o Neymar do board game. Essa galera nova acha o Neymar espetacular. É espetacular? Claro, é um ótimo jogador. A seleção precisa, o país, a nação precisa do Neymar. Mas, porra... O Hexa precisa do Neymar. Eu só falo assim, quem viu o Djalminha, quem viu o Romário, quem viu o Edmundo, até o Túlio Maravilha que resolvia. Grande o Túlio Maravilha. O Túlio falava vou meter dois, ele ia lá e metia dois, mano. Até hoje ele é assim, pelo que contigo. Porra, né? Então você tem que entender que o Pfister, a galera nova aí que tá de 2014, 2015 pra cá, bota o Pfister lá em cima. Quem tá há mais tempo já tem outros preferidos, como o Vlada, o Kramer, o Wolfgang Kramer, o Michael Kies, e por aí vai. O Vlada é o Beckenbauer isso aí. Pra mim é o Beckenbauer. Pra mim o Vlada é o Beckenbauer. É aquele maluco que ficava, porra, jogava em qualquer parada. Sacou? Então, eu quero deixar aqui registrado na nossa reunião, na nossa ata, nós temos que levar o jogo não levando em consideração a esse hype nacional criado em cima de eleição do Pfister. Porque ele faz um recorte muito pequeno da nossa comunidade. Pra poder ser levado em consideração, eu gostaria que os senhores novos deputados deliberassem sobre isso que a gente pudesse levantar aqui. O Boone Lake, a ficha dele, é um jogo de 1 a 4 jogadores, de 80 a 160 minutos, e mais um jogo com peso de 3,60. O que vai mais pra longe ainda daquela popularização do jogo de tabuleiro. Pelo ponto que ele entra, ele já entraria lá no hype real, ele seria o quinto jogo desse hype real, lá em cima. Eu gostaria que os novos deputados agora falassem sobre ele. uma pergunta, ele tá dizendo aqui na descrição que ele tem um novo tipo, uma... Acho que o senhor tinha que vir mais preparado pra reunião, deputado. Não, deputado. É, robotizou, deputado. A população, né, a sociedade civil que se encontra no chat pediu fotos, fotos na tela aí pra sociedade civil. Fotos, fotos. Não sei muito a foto do jogo, não. Enquanto isso aí tá sendo discutido, eu queria apontar uma coisa muito interessante aqui pra essa CPI, que é o seguinte. Apesar do jogo ser do Alexander Pfister, eu gostei muito da arte do jogo e me chamou a atenção a arte do jogo. Eu fui ver quem era o artista do jogo. É alguém da velha guarda dos jogos, que é o Clemens Franz. E me surpreende muito a arte do Clemens Franz não me chamar atenção e olhar e falar assim, arte do Clemens Franz. Pra botar uma referência aí. Mas você acha que o Clemens Franz não foi Clemens Franz o suficiente? É isso que o senhor já está afirmando, deputado? Pelo contrário. Ele conseguiu inovar. Ele conseguiu inovar. Ele parece que ele... Ele é do agrícola, né? Ele é o cara que desenhou a agrícola, né? É o cara que desenhou a agrícola. É o artista do agrícola, do caverna, se eu não me engano, do Áustria. É, do grande Áustria Hotel. Isso aí. Robotizou, mas tudo bem. Estamos de volta. Eu falei, fui ver a arte do artista e falei, quem é? Clemens Franz. Eu falei, interessante. Inovou. Está melhorando o próprio estilo do jogo. Então, acredito que, por respeito ao chat, que tem muita gente nova aí, que começou a jogar recentemente, mas eu já digo logo, não tenho simpatia por esse hype criado em cima desse cidadão. Acho ele um ótimo designer, mas não para tanto. Tenho até amigos que gostam, sacou? Mas, por enquanto, ele pode ficar aí. O próximo jogo da lista é Luna Capital. O Luna Capital, ele já entraria na expectativa, pelo total, do que ele foi encontrado, pelo que ele foi colocado na votação da comunidade internacional. Jogo de um a quatro jogadores. Muitos jogos de um a quatro jogadores. Concordam, senadores? O que mais tem, é jogo de um a quatro jogadores. Mas isso é bem a média de jogo, né? Se você olhar, se você pegar uma defesa completa, um a quatro é mais um. Mais um? Um é jogo só? Um é o que pega, um é o que pega. Exato. Para mim, está virando padrão de indústria. Você tem que lançar seu jogo com um alto solo. Com um alto solo, né? Você tem olhando, olhando mais para trás, você vai ver que todos os jogos que nós olhamos até agora são assim. Absolutamente todos. Do Biturro, que foi o primeiro, até agora, todos os jogos eram de um a quatro. E ele é o mais leve de todos que a gente falou até agora, hein? 1.86 na classificação. Ele é um draft com tile placement, pelo que me parece aqui, pelo que diz a descrição do BGG. E ele tem uma arte meio retrô. E agora eu estou vendo aqui que pela descrição, que ele se passa no... É, ele é uma... Ele é um tile placement aí, de uma... Meio que uma colonização na lua aí, mas... Uma parada mais light mesmo. E ele fala aqui, ó. O ano é 1977 e... Né? E quando... Enquanto viver na lua se torna uma realidade, algo meio... Retrofuturista, né? Retrofuturista. É um retro... Isso aí, perfeito. É um retrofuturista. E eu gostei da arte do jogo, gostei dos computadores do jogo. Uma graça mesmo. É... E leve, né, cara? Por ser leve, é... Eu gosto de jogo leve com essa artezinha aí. Sim. Essa duração, 45 minutos. É, de boas. Podia ser menor. Então, de repente, por esse peso. Eu... Eu chamo a atenção também que é outro título da Devir, hein? Devir lançando muita coisa nessa desse ano. E, nobres deputados, hoje tivemos... Obviamente, não faz parte da nossa CPI aqui, mas nós tivemos um anúncio da Devir que o Fresco vai vir pro Brasil, né? E isso entra em conflito com uma outra editora que também anunciou o Fresco, hein? Isso é caso de CPI. Isso é caso de CPI. Não, mas hoje... Hoje, meu gabinete... Já falei com o meu gabinete que a gente tinha que investigar isso. Já conversamos com a Devir hoje de tarde e nós podemos levantar essa pauta aí em uma outra reunião futura. Inclusive, estou preparando um relatório pra botar no Senado aí pra gente poder votar, hein? Pode votar que a gente vai votar. O Igor botou no chat fresco pra prefeito. Sensacional. Marcelo Fresco. Sacanagem. Governador, né? É, hein? Governador. É foda. Pra ele conseguir ser governador do Rio é muito complicado. acho que matam ele antes do jeito que é bom gritar. É, eu quero passar no concurso pra ele virar meu chefe. Né, Eric? Isso aí. Vira nosso chefe aí, cara. O Eduardo vai ser meu colega de trabalho. Parece que... Deus quiser. O próximo da lista, nobre deputados, Cascadia. Ele entraria na expectativa. Gostei da capa, gostei do nome. Olha, esse aí foi muito falado esse ano, hein? Eu vi vários conteúdos de Cascadia. é autor novo, num... É novo? Tem grandes... É... Destaquezinho. Andy Flynn. E o cara meio que já chegou chegando aí. Tá, tá... Um a quatro jogadores, né? 30 a 40... Meio puzzle, é. Isso, um pattern building, né? Tem que montar os patternzinhos ali. Um a quatro jogadores, 30 a 45 minutos, 1.99. Também faz parte dos jogos leves, né? Sim, sim. Também tem cara do jogo de Rodrigo Reu. Tem cara do jogo dele. Tem cara de jogo de Rodrigo Reu. Se você botasse de Rodrigo Reu, a gente nem desconfiaria, né? Vários tiles, vários marcadoreszinhos, cartinhas. Tem um saco aqui do lado que deve ser onde tu sorteia as peças randômicas, né? Muito bom, muito bom. Parece que sim. Muito interessante. É um tipo de jogo que eu gosto muito, esse tipo de jogo, assim, porque costuma ser rápido. Suave, né? Exatamente. 20 a 40... 30 a 45 minutos, é muito bom. É, isso aí. O chat falou, esse é maneiro, beleza. Mas eu não sei se eu boto ele no hype, não. Não, hype não. Não, eu acho que ele entra, ele entraria no hype real, não. Mas expectativa... Na expectativa, eu deixaria ele aí. Até porque... Ele é o expectativo ou curioso. Porque como é o novo designer, a gente tem que... a gente não pode botar estar de sacanagem nele porque é um jogo, é um jogo de uma pessoa nova que a gente tem que, no mínimo, ver qual é. Exatamente. A gente não pode julgar assim de não, não vai ser maneiro, acabou. A gente vai botar na expectativa dele também. Robotizou aí o último nobre deputado que falou aí. Eu comentava que, embora o tema esteja meio genérico, é um jogo simpático, um projeto simpático. Eu fiquei, no mínimo, pra mim, ele termina em curioso. Beleza. O próximo da lista é o Corduba 27 antes de Cristo. Corduba. Corduba, cara. De 1 a 4 jogadores, de 90 a 180. 3.91. Vou repetir, 3.91 de peso, hein? Esse é caprichado. Pela... Pela comunidade internacional. Eu acho que tem um corte... Assim, acho que o usuário do BGG é o jogador de jogos mais pesados. Sim, sim. Por isso que eu acho que esses jogos são jogos meio escudos, são jogos meio... Eu discordo do deputado. Então, pode discordar daqui, somos uma democracia final. Não, eu discordo pelo seguinte, o problema não acho ser o usuário do BGG. Já existe uma discussão no BGG há muito tempo de que o problema do BGG é como ele calcula as coisas. Inclusive, o nobre deputado mutou, foi robotizado, inclusive, parou, inclusive. geral do BGG é extremamente criticado. Não, concordo muito, concordo muito com o nobre deputado, mas não é isso que se casa aqui, não, porque a gente está olhando uma lista que está organizada simplesmente pelo número de Thumbs e o jogo ganhou. Sim, sim, mas o que eu digo é que o que é considerado peso dentro do board game não é muito bem entendido. Tá, você está considerando que, de repente, Córdoba nem é tão pesado assim e... Ou até é mais pesado do que eles estão dizendo. Então, há um impasse entre nós, deputados e vereadores, senadores, primeiros ministros? O BGG mutou o deputado, mutou, mutou. Sobre o... Quem interessa, calado deputado? A quem interessa, eu pergunto. Isso aí. O Córdoba vai entrar na expectativa ou no curioso? Nós vamos abrir uma votação aqui de um minuto também. Eu voto curioso, não sei vocês. Curioso. Eu, para mim, vai para talvez eu jogue. Não, eu acho que ele curioso pelo tema dele, mas... Tem pouco entendimento. Até o tema, assim, não me... Tá. Respeitando... Respeitando que o nobre deputado Romulo levantou o talvez eu jogue, vamos abrir para a sociedade civil do chat poder escolher entre curioso, expectativa e talvez eu jogue. Sociedade civil tem um minuto para votar aí. Enquete está no ar. Votem. Votem. Tá? Vamos para o próximo jogo aqui carregando. O próximo é o Silver Coin. Esse chamou a atenção aqui do vosso presidente. É mesmo? Que é o Silver Coin Age of Hunters. Primeiro porque ele, para mim, ele entraria aqui no... expectativa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, é a expectativa. Mapão. Mapão grandão. Mapão grandão. O mapa ocupa o espaço. Ele tem o gerenciamento de mão, dice rolling, cumpre... Ele tem mais de nove mecanismos. Tem puncher luck, solitário, vai ver, variable player powers, que é o que me ganha. É um trepuar, né? É um trepuar. Peso 4, né? Peso 4. Peso 4, ele vem, sacou? E eu vou ser bem sincero, no nome de deputados, ele pode ser jogado solo cooperativo ou competitivo. De 1 a 5 jogadores. Gente, a gente vai fazer 10 jogos aqui que todos eles têm modo solo. E modo solo é a tendência aí para o mercado nacional. O modo solo, eu acho que ele entrou, o modo solo, eu acho que ele entrou por causa do... o que a gente chama de multiplayer solitaire. É, exatamente. É, não, porque... Não, a pandemia ensinou muita gente, né, também, né? Mas o que acontece? Eu gosto dessas coisas, vamos caçar monstro. Vamos fazer... Cara, eu... Por mais que eu tenha um lado euro bem elaborado, as temáticas me chamam muito a atenção. Eu sou o cara que vem do Orhan, né? Eu preciso de uma temática, de um visual, né? Então eu vou abrir aqui, para a sociedade civil ver as fotos aqui, tem miniaturas? Tem miniaturas? Não, tem todo. Não, tem todo. Pintando as miniaturas aqui. Não tem, tem miniaturas. Porra, tem o Romulo pintando miniatura aqui. Não, tem miniatura, sim. Mas a miniatura é só um posicionamento de peão. É, tem pouquíssimas fotos. Aí entra na vibe dos jogos de storytelling que tem rolado, né? Bonita a miniatura, inclusive. Mas, enfim, temos poucas fotos, mas é um jogo grande. Eu não... Me afasta qualquer jogo onde o cara não sabe muito bem o que ele quer. Um jogo solo, cooperativo, competitivo, me parece que ele não sabe muito bem o que ele quer. Tem mais jogos nessa lista que tem isso. É, isso pra mim é um problema. Robotizou, Romulo. É, mas eu também acredito que seja mercado. Sim. As escadas estão... Concorda com o deputado. Concorda com o deputado. Tem coisas que estão ficando quase onipresentes. Sim. Pelo menos um jogador, poderes variáveis, poder jogar competitivo, cooperativo. Eu, como presidente da mesa, a gente pode até não colocar ele na expectativa. Podemos entender que ele não entraria na expectativa. Mas, como é um designer novo, é o primeiro trabalho, a gente entra naquele lance do curioso, de pelo menos ver qual é. A porrada vai começar a comer agora, porque o próximo que a gente vai puxar, a gente vai ver se ele tira alguém aí dos de cima. Isso aí. Na verdade, eu concordo com você, ele entraria na expectativa, sim. Porque o jogo, apesar de tudo que a gente falou, ele parece interessante. Sim, sim. E chamou a atenção de muita gente. Chamou a atenção. Todo comentário que a gente fez faz com que ele seja, no mínimo, no mínimo, que ele seja curioso. Na expectativa e curioso, no mínimo. É, e vamos lembrar que ele lança só ano que vem. Ele estava só em demo em essa. Então, essas fotos que a gente está vendo aí não são produtos final. Pode, exatamente. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai deixar ele na expectativa, mas lembrando que a expectativa só acaba em 5. Sim. E já tem 4. Ou seja, hype real e expectativa já está no gargalo. Então, a gente vai deixar ele quieto aí. A sociedade civil respondeu que o Córdoba tem que ir para o talvez eu jogue. Eu acho que isso é uma resposta da sociedade contra os jogos pesados. porque ele é o mais pesado de todos até agora. 4 de peso. Se vergonha. Não, se vergonha é o 4. O Córdoba é 391. Sim. Confere, deputado. É, o Córdoba é 391. Para a pesada eu se vergonha até agora. Então, o Córdoba aí não fez no menor sentido que eu falei, mas a sociedade civil aí foi de encontro. Então, o Córdoba é o primeiro que entra ali perto das zonas de rebaixamento. Acredito que ninguém tenha uma defesa acalorada sobre uma posição do Córdoba nesse momento. Então, não tem nem nada. É natural. Tem muito jogo que a gente está analisando como a gente viu. Não foi nem lançado ainda. Bem, o próximo jogo agora que já entraria no Curioso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Não, soltei 9. Vamos ao décimo agora. Ao décimo, tá. Então, esse seria o último que entraria na expectativa. pela comunidade internacional. Que é It's a Wonderful World. Kingdom. It's a Wonderful Kingdom. É. Que é do meio do cara que fez It's a Wonderful World. É. Eu não sei. Agora eu dou a minha opinião. É spin-off. É spin-off. É spin-off. É uma reimplementação. Na verdade, ele é um dois player. Uma réfera diferente, mas é uma reimplementação. Ele é um dois player do Wonder World. Ele é o caverninha. Ele é o agriculinha. Ele é o Seven Wonders Duel do It's a Wonderful World. Que é uma outra tendência também. Sim, eu não joguei. Não, eu... O It's a Wonderful World eu joguei. Foi um dos últimos jogos que eu joguei antes da pandemia. Junto com... Junto com o... Nosso grande brother Adolfo. Que ele deve ter uma casa só com jogos de dentro pra guardar tudo que ele tem. Adolfo. Gente fina. Gente finíssima. Gente muito boa. E eu joguei o It's a Wonderful World, versão dele que ele trouxe da gringa. Achei um jogo ok. Achei um jogo ok. Honesto, honesto. Tá? E o It's a Wonderful Kingdom segue essa tendência mundial de pegar jogos e transformar pra dois player. Até acredito eu que num cenário competitivo e lembrando It's a Wonderful Kingdom também é de um a dois. Ele tem modo solo, hein? Isso aí é a tendência da parada. Mas enfim. It's a Wonderful Kingdom de um a dois jogadores de 45 a 60 minutos peso 2.20. Pela comunidade internacional ele entraria na expectativa. Mas eu não vejo um jogo de dois players com uma alta expectativa baseado em um jogo já existente. É pra mim a mesma coisa de que jogo de dado baseado card game baseado em jogo em jogo que já existe. Seven Wonders Duel está aí pra discordar de você. Não, mas ele era um hype. O cara vai pra Essen só pra comprar o Seven Wonders Duel? É, ele estoura depois também, né? Então, mas é porque o Seven Wonders Duel na minha percepção ele foi um pioneiro dessa situação. É, não sei se ele foi o primeiro mas ele foi o mais importante. Não, ele não foi o primeiro mas ele foi o pioneiro na questão de divulgar a informação. E logo depois dele vieram uma leva de jogos que já existiu. Ele abriu uma tendência ali de fazer essa... Porque você vê muito jogo que ele claramente ele cabe um duelo se tiver alguma mexida nas regras. E o pessoal começou a perceber isso, ao meu ver. E gera um produto bom, né? Sim, sim. Costuma, sim. Eu gosto muito do Seven Wonders Duel eu gosto muito daquele caverna de dois jogadores. Eu gosto de todos eu gosto de todos eu sou a maior putinha desses jogos aí. Não, quase todos. Ih, desculpa, putinha não. Eu sou muito eu sou muito dedicado a esses jogos. Eu gostaria em Curioso porque eu eu curto esse tipo de projeto. Eu gostaria em Curioso porque pelo estilo se o jogo que ele deriva pode não chamar tanta atenção de repente esse chame mais atenção do que o próprio jogo que ele origem dele. então a gente aqui chegou no consenso do Curioso 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 Sociedade Civil vamos dar a voz aqui pra sociedade Os internautas os caros internautas ligados à rede mundial de computadores Não, não vou dar a voz pra eles não vai ser Curioso mesmo Vamos economizar o tempo do povo Agora tem outro aqui que eu acho que é um hype real hein Então